E volto mais uma vez com a série de vídeos de perfumes que eu levaria para a vida toda o meu top 1 das empresas de perfumes contratipos. É, galera. E hoje eu trago Indebox Perfumes. Pois é. A Indebox Perfumes. Quem é que não conhece Indebox? Uma empresa de perfumes contratipos, perfumes inspirados, vencedora de prêmios à atualidade cosmética, suas fragrâncias que são criações da Indebox, a linha Match of Sense. Mas qual seria o meu top 1 da empresa Indebox Perfumes? Aquele perfume para a vida toda. O meu top 1 que eu não ficaria sem ele. Quer saber qual é esse perfume? Então vem comigo. Fala, meu povo. Tranquilo, gente? Beleza? Você é fã de perfumes da Indebox Perfumes, empresa de perfumes contratipos, perfumes inspirados. Todo mundo conhece Indebox. Qualidade nos seus perfumes, fixação excelente, apresentações maravilhosas. E tem também a sua linha autoral, a linha Match of Senses, que é uma linha que também recebeu prêmios da atualidade cosméticas por conta de suas fragrâncias, que são simplesmente um arraso, concentração parfum, alta qualidade, exclusividade da Indebox. Só que nessa série de vídeos, qual seria o meu top 1 para a vida toda da empresa Indebox Perfumes? É isso que você vai descobrir agora. Mas já antes disso, like, inscrição no vídeo, compartilhar, ativar o sino de notificações. Aquilo tudo que você já sabe o que tem que fazer, dá uma conferida aqui embaixo. Se puder também, Instagram, arroba Bruno Silva Perfumes, rumo aos 300 mil seguidores lá no Instagram. Beleza, galera? E lembrando, site da Indebox, link na descrição do vídeo para você, para adquirir suas fragrâncias com um preço arrasador. Se tiver cupom de desconto, vou deixar também na descrição do vídeo. Combinado? Bom, e qual seria o meu top 1 da Indebox Perfumes? Eu tenho um perfume da casa Indebox, que eu não fico sem ele em hipótese alguma. É aquele perfume, além de ter uma fixação brutal, tal, já anota aí, fixação brutal. Isso é incrível. É um baita de um perfume, com uma qualidade, cara, que facilmente, se o perfume Origine 1 tivesse um frasco de perfume importado designer, com certeza valeria mais de mil reais tranquilamente. Galera, se você não conhece a linha Match of Sense, ao qual Origine 1 faz parte, em concentração parfum, parfum, cara, isso aqui fixa mais de 10 horas na pele. Tu não faz ideia o que você está perdendo. Origine 1, o meu top 1 para a vida toda da Indebox Perfumes. Por que esse perfume é tão incrível, Bruno? Um amadeirado especiado, que é um arraso em todos os quesitos. Desde performance, fixação e projeção, a elogios, a sofisticação, a elegância e a sedução. Tudo isso em um frasco de 50ml do Origine 1. Gente, é um absurdo esse perfume. E ele consegue agradar desde a primeira borrifada. Porque apesar de trazer uma saída bem condimentada, tem um toquezinho frutado de pera, que é um espetáculo aqui. Tem uma lavanda aromática, mas essa conotação condimentada, canela, pimenta rosa, está bem presente aqui. Então é um perfume bem especiado. Só que não para por aí. Ele tem muitas madeiras, mas ele traz um acorde de incenso, couro e tabaco, meu amigo, que torna o Origine 1 um perfume simplesmente... Obrigatório para quem quer um perfume elegantérrimo, sofisticado ao extremo, super chique, classudo, cheiro de riqueza, de luxo, sensual, marcante, envolvente. São tantos adjetivos para o Origine 1 que eu digo para você que se você quer qualidade em fragrâncias. Um perfume que se destaca por sua qualidade. O Origine 1 é um perfume obrigatório para todos os homens. Cara, isso daqui é uma obra-prima. Por isso que eu falei, se eles tivessem vazado em um frasco de perfume de design importado famosíssimo, um Dior, um Chanel, até alguma perfumaria de início de entrada com manseira, por exemplo, meu amigo, pagariam mais de mil reais sorrindo nesse perfume. Porque é incrível a qualidade do Origine 1 da linha Match of Sense. Uma criação da Enderbox. O que o Felipe Russo conseguiu junto com o seu perfumista fazer aqui é simplesmente algo magnífico e um marco na perfumaria da Enderbox. A linha Match of Sense é realmente exclusiva. E concentração parfum, cara. 10 horas na pele, 2 horas e meia, 3 horas de projeção. Então você tem um perfume que não vai te abandonar, você vai estar muito bem perfumado e é um perfume mega, mega classudo. Então se você precisa de uma fragrância assim, te aconselho a conhecer o Origine 1. Aliás, a linha Match of Sense é maravilhosa. Mas o meu top 1 da Enderbox fica para Origine 1. Você conhece a fragrância? Se você conhece, deixe aqui nos comentários ou me diga você, qual seria o seu top 1 da Enderbox Perfumes? Quero saber um pouquinho sobre a tua coleção. Tá certo? Obrigado pela tua audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.